A confusão entre o deputado Jair Bolsonaro e a ex-ministra Maria do Rosário, mostrada anteontem no RedeTV News, começou durante uma entrevista à RedeTV. Um vídeo mostra o bate-boca dos dois na Câmara dos Deputados em 2003. Hoje, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos pediu que o Ministério Público investigue o parlamentar. Por isso, vamos voltar a conversar com o repórter Eric Klein, Brasília. Eric, o que o Conselho alega, hein? Olha, Amanda, a instituição considera que o deputado Jair Bolsonaro cometeu crime de discriminação ao dizer que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merece. A ex-ministra dos Direitos Humanos, e agora a deputada, também vai processar o colega parlamentar. Toda essa confusão começou em 2003, durante uma entrevista de Bolsonaro à RedeTV, no Salão Verde da Câmara. É, eu sou um estuprador, sim. Grava aí, grava aí. Eu sou um estuprador, eu sou um estuprador agora. Jamais eu sou um estuprador que você não merece. Olha, eu espero que não me olhe uma boca. Eu te dou outra, dá que eu te dou outra. Você está me empurrando? Dá que eu te dou outra. O que é isso? Dá que eu te dou outra. Olha, quem é meu estuprador? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador, você me chamou de estuprador, você me moral. Sai, desequilibrado. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, desequilibrado? Mas o que é isso? A tua família quer destuprar a sua dinheiro. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. O que é isso? Chora agora, chora agora. Mas o que é isso? Estamos discutindo aqui com a RedeTV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Ela respondia o seguinte, olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pelegrino, defendeu a deputada e chamou o parlamentar de covarde. Nelson Pelegrino solicitou as fitas da RedeTV. A este plenário comunica agora a disposição de, como líder da bancada do PT, entrar junto à mesa diretora desta casa com a representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Está na fita, meu Deus do céu. Está na fita. Eu não tenho medo de perder meu mandato, que é o decoro, não. Não tenho medo, não. Na terça-feira, Jair Bolsonaro relembrou o episódio na tribuna do plenário depois do discurso da deputada Maria do Rosário comemorando a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Fica aí, Maria do Rosário. Fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Fica aqui para ouvir.